A CIDADE NO BRASIL sem estar com os colegas, sem estar, desde ser o primeiro, estou contente de poder voltar a esta rotina de treino, de estar no ambiente de equipa e estar já muito perto da primeira competição. Esperemos que seja o início e que depois toda a época se desenrola normalmente. Estou preparado para a corrida, acho que estou em boas condições para ajudar os meus colegas e mais para a frente, depois irei ter também a minha oportunidade e irei responder da melhor forma. A expectativa é sempre igual na nossa equipa, temos sempre os objetivos em todas as provas que entrámos com o objetivo e intenção de vencer. Conseguimos vencer algumas, outras também não conseguimos, mas temos essa ideia, divertimos sempre com essa ideia. Temos um grupo bastante unido e forte e esperámos conseguir atingir o máximo de vitórias durante o ano. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!